Essas fotos são do encontro realizado semana passada em Curitiba com representantes de 11 entidades e categorias, entre elas policiais civis, policiais militares, policiais científicos e agentes penitenciários. Segundo os líderes, é inadmissível o abandono do governo e o descaso com a segurança pública do Paraná. Eles pensam até em paralisar as atividades para chamar a atenção do governo e da sociedade. Por chamada de vídeo, conversei com Valquíria Tisque, da Sinclapol, Sindicato das Classes Policiais Civis do Estado do Paraná. Essas dificuldades que nós estamos tendo nas delegacias de polícia, que é o que a gente quer fazer com a UFS, trazer para a população essa conscientização, entender como que está acontecendo na delegacia, porque muitas vezes a pessoa chega ou telefona na delegacia e não entende porque está demorando tanto para ser atendida. Mas existe um ser humano lá só. Só tem um. E por quê? Porque não tem efetivo. Valquíria traz números da defasagem. Nós temos uma defasagem no quadro de um quadro que existe de vagas da Polícia Civil, já arcaico, já tem décadas esse quadro que foi criado, uma previsão de 4.395 vagas para o cargo de investigador, um exemplo. E ocupa hoje, essas vagas estão ocupadas, 2.400 vagas ocupadas. Ou seja, mais de 2.000 vagas existe na Polícia Civil para esse cargo só e não está sendo ocupada. Então nós temos aproximadamente 4.000 vagas na Polícia Civil que deveriam ter sido preenchidas já há muitos anos atrás. Ou seja, nós temos uma defasagem de efetivo absurda. E é exatamente isso que acarreta muitos outros problemas. E com pouca gente, quem trabalha acumula serviços, segundo ela. Preocupação que traz doenças. Como que o escrivão de polícia humanamente vai fazer todas as ocorrências no papel de 3, 4 cidades ao mesmo tempo? É humanamente impossível. Nós não temos condições de manter um serviço desse. Tem. O investigador de polícia está na delegacia. Ele tem que atender o preso, ele tem que atender o telefone, ele tem que atender o popular que chega ali para fazer um boletim de ocorrência. E essa pessoa que chega a fazer o boletim de ocorrência, ela está fragilizada. Ninguém vai na delegacia feliz da vida. Então, nós temos que dar um atendimento digno para essa pessoa, humano. Mas nós, policiais, não estamos tendo esse atendimento humano. Então, todas essas sobrecargas, papiloscopistas, eles não conseguem fazer as perícias papiloscópicas, porque eles estão sobrecarregados. Então, nós estamos realmente em meio a uma crise existencial na instituição polícia civil. Nós trabalhamos no mínimo existencial. Se não bastasse a falta de gente, tem outro fator relevante. Nós estamos desde 2016 sem reajuste salarial. Um direito que todo trabalhador tem. Todo trabalhador tem direito ao reajuste anual. Os previstos na Sede T, empresa privada, todos têm. Nós não temos. Desde 2016, faz cinco anos que o nosso salário não tem reajuste. Isso sabe o que equivale para nós? Nós trabalhamos o ano todo e dois meses desse ano nós não recebemos salário.